Fim de semana Fim de semana Fim de semana de novo Estou no meio do povo Na maior curtição Aqui só há alegria Eu gosto desta folia Esta é a minha paixão Eu danço e bebo cerveja Eu beijo sumo na mesa Acho tua multidão Sou louco pela lourinha Adoro a mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo colando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada Está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo colando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada Está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e bebo cerveja Eu danço e bebo cerveja Eu beijo sumo na mesa Enche tua multidão Sou louco pela lourinha Adoro a mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo colando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada Está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo colando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada Está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo colando E o povo todo gritando, mas mexe que é bom Está toda a gente colada, está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mas mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada, está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mas mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada, está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo colando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Está toda a gente colada, está toda a gente apertada Mas mexe, mexe que é bom É uma realidade, o povo foi para a cidade, para a vida melhorar Levavam na ideia, a ser seu pé de meia, para depois regressar Nessas terras distantes, seus filhos imigrantes Viram o mundo mudar Mesmo amando a sua aldeia, por amor aos descendentes Eles não podem voltar A minha aldeia, carinha Sente-se hoje mais sozinha Porque nela ninguém mora Foram-se todos embora E só no verão e natal É que mata as suas saudades Quando os seus filhos imigrantes Regressam a Portugal É uma realidade, o povo foi para a cidade, para a vida melhorar Levavam na ideia, a ser seu pé de meia, para depois regressar Nessas terras distantes, seus filhos imigrantes Viram o mundo mudar Mesmo amando a sua aldeia, por amor aos descendentes Eles não podem voltar A minha aldeia velhinha Sente-se hoje mais sozinha Porque nela ninguém mora Foram-se todos embora E só no verão e natal É que mata as suas saudades Quando os seus filhos imigrantes Regressam a Portugal A minha aldeia velhinha A minha aldeia velhinha Sente-se hoje mais sozinha Porque nela ninguém mora Foram-se todos embora E só no verão e natal É que mata as suas saudades Quando os seus filhos imigrantes Regressam a Portugal A minha aldeia velhinha Sente-se hoje mais sozinha Porque nela ninguém mora Foram-se todos embora E só no verão e natal É que mata as suas saudades Quando os seus filhos imigrantes Regressam a Portugal Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Quando eu te pedi Quando eu te pedi amor Não sabia que me ia enganar Mas já está tudo no seu lugar Tamanho desaforo Eu não vou mais aguentar Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Porque é que insistes comigo Se sabes que eu não te quero ver Chegou-me uma vez para aprender Que tu és um perigo Que eu não volto a correr Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Quando eu te pedi no amor Não sabia que me enganar Mas já está tudo no seu lugar Tamanho de saforo Eu não vou mais aguentar Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Eu dou-te o meu amor E tu nada me dás Por isso é melhor Que me deixes estar em paz Deixa por favor Tudo o que ficou para trás Amar sem dar amor É coisa que não se faz Certo dia fui à pesca Com a minha namorada Eu estava bem disposto Ela há muito que tinha gosto Em saber como eu pescava Por ser a primeira vez Afinal não foi tão mau Com a cana abrumada Diz aos gritos entusiasmada Mas que grande carapau Entalado no anzol Não lhe fez mesmo impressão Depois de senti-lo fora Ela esteve mais de uma hora A brincar com a luna mão Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou enfeito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou bem feito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Passa horas com a cana Não a larga nem por nada Nem posso deitar a cesta Ela é doida pela pesca Começa logo de madrugada Depois desta experiência Ela diz que não há melhor Eu não posso ausentar Ela começa a gritar Anda cá meu pescador Entra lá no arrozol Não lhe fez mesmo a impressão Depois de senti-lo fora Ela esteve mais de uma hora A brincar com a luna mão Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou bem feito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou bem feito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Ela pescou Ela pescou Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou bem feito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Ela pescou Ela pescou Ela pescou Um grande carapau Ela já apanhou o jeito E faz disto uma festa Eu agora estou bem feito Quando me apanhar o jeito Ela até a mim me pesca Ela pescou 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 Nos vimos pela primeira vez Era noite e ficámos a olharmos A entrada do cinema para a sessão das dez Eu nada vi do filme que passava Mas nada me interessava e eu olhava só para ti Nem percebeste que o filme que tu viste Era diferente do que eu vi Quero ir contigo de novo ao cinema Quero ir contigo mas sem estratagema Quero ir contigo para vermos o filme Que a vida nos fez viver Quero ir contigo assim de braço dado Quero ir contigo e ficar a teu lado Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Já vimos juntos mais filmes do que eu vi Em toda a minha vida antes de te conhecer E o que importa é estarmos lado a lado Como dois namorados sem ninguém perceber Ainda hoje se vamos ao cinema Eu não sei o tema do filme que vai dar E já no escuro os teus lábios eu procuro Porque os quero beijar Quero ir contigo de novo ao cinema Quero ir contigo mas sem estratagema Quero ir contigo para vermos o filme Que a vida nos fez viver Quero ir contigo assim de braço dado Quero ir contigo e ficar a teu lado Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Quero ir contigo de novo ao cinema Quero ir contigo mas sem estratagema Quero ir contigo para vermos o filme Que a vida nos fez viver Quero ir contigo assim de braço dado Quero ir contigo assim de braço dado Quero ir contigo e ficar a teu lado Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Quero ir contigo de novo ao cinema Quero ir contigo mas sem estratagema Quero ir contigo para vermos o filme Que a vida nos fez viver Quero ir contigo assim de braço dado Quero ir contigo e ficar a teu lado Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Quero ir contigo e ver se o nosso filme vai acontecer Quero sentir o teu corpo ardente Quero fechar os teus lábios quentes Quero o teu olhar envolvente Diga-te que ainda somos amantes Não me deixes nesta indecisão Eu não aguento mais esta paixão Não digas mais mentiras, eu sei que tu me amas Não digas mais mentiras, se é por mim que tu chamas Não digas mais mentiras e coisas sem sentir Não digas mais mentiras, se as vezes a sorrir Quero ver o teu olhar O prazer de eu te amar Quero ver o teu olhar O prazer de eu te amar Quero que não sejas indiferente Quero sentir que não estás ausente Quero que o teu olhar envolvente Diga que tudo é como era antes Não me deixes nesta indecisão Eu não aguento mais esta paixão Não digas mais mentiras, eu sei que tu me amas Não digas mais mentiras, se é por mim que tu chamas Não digas mais mentiras e coisas sem sentir Não digas mais mentiras, se as vezes a sorrir Quero ver o teu olhar O prazer de eu te amar Música 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 O nosso romance começou Nesse olhar Nesse olhar discreto e sensual Foi um só momento que marcou Este amor que se tornou fatal Música Eu não estou arrependido Eu não estou arrependido, amor De ainda te amar Eu andei meio perdido, amor Com medo de falar Eu não estou arrependido, amor De querer para ti voltar A vida não faz sentido, amor A vida não faz sentido, amor Se eu não te posso amar Amor, amor Quero voltar É junto a ti Que eu vou ficar Amor, amor Quero voltar Quero voltar Quero voltar É junto a ti O meu lugar Porque habemos de andar a correr Se os dias passam devagar Eu tenho saudades Eu tenho saudades de te ver Já é tempo de recomeçar Eu não estou arrependido, amor E ainda te amar Eu andei meio perdido, amor Eu andei meio perdido, amor Com medo de falar Eu não estou arrependido, amor De querer para ti voltar A vida não faz sentido, amor Se eu não te posso amar Amor, amor Quero voltar Quero voltar É junto a ti Eu vou ficar Amor, amor Quero voltar É junto a ti O meu lugar Não te vai Não te vai Eu já não posso suportar A minha vida de amargura Não te vai Estou partindo porque sei Que tu agora não me amas Não te vai Não te vai O teu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não te vai O teu ciúme é o culpado Não te vai O nosso amor não é mais o mesmo É melhor É melhor Que ele vai embora Não te vai Não te vai Não me abandones Por favor Porque sem ti Vou ficar louco É o ciúme Desta A separar-nos Pouco a pouco Não te vai Não te vai Dá-me uma chance Outra vez Que aqui pra frente Tudo vai mudar Vem dar-me a mão E pra huis Amor E nova vida Vamos começar evenings Editor Obrigado.